Um homem estava com a sua família visitando um zoológico quando chega um funcionário todo afobado e diz Senhor, senhor! O homem responde, o que foi? Qual o problema? Ele disse, uma desgraça, sua sogra caiu no posto do jacaré O homem na maior calma disse pro funcionário Não, não quero nem saber, você é que trata de salvar o jacaré Quatro sujeitos estão pescando quando de repente um deles diz Rapaz, vocês não imaginam o que eu tive que fazer pra vir pescar? Tive que prometer pra minha mulher que eu iria pintar a casa toguinha nesse final de semana? Ah, isso não é nada não, eu tive que prometer pra minha mulher que ia consertar a escada E eu, homem, eu prometi pra minha mulher que ia comprar uma cozinha nova pra ela O quarto não disse nada, os outros então perguntaram pra ele o que é que ele fez pra conseguir o alvará pra vir pescar Não, meu amigo, comigo foi simples, eu coloquei o despertador pra tocar de cinco e meia Quando ele tocou, eu acordei minha mulher e disse, e aí? Vamos fazer amor ou eu vou pescar? Ela olhou pra mim e falou, vai, mas não se esqueça de levar a isca O caipira está belo e folgado pescando à beira de um rio Quando aparece um sujeito desesperado Ei, amigo, o senhor não viu uma mulher loura passando aquele camisa azul e saia amarela, não? Vi, vi esse senhor Ela passou aqui ainda agorinha Puxa, graças a Deus, então ela não deve estar longe não, né? Tá não, principalmente eu acho que a corrente essa tá fraquinha, fraquinha Porque as aranhas e uvas negras matam o macho depois de fazer amor Pra acabar com o ronco antes que ele comece Um homem colocou um anúncio nos classificados Procura-se esposa No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas Todas diziam a mesma coisa Pode ficar com a minha O que é que tem em comum o clitóris, o aniversário e o vaso sanitário? É que os homens sempre erram Como é que se chama um homem interessante no Brasil? Turista Eram dois irmãos gêmeos e também pescadores Um era casado e o outro era solteiro Um dia a mulher do que era casado morreu E como desgraça não vem sozinha A velha canoa do irmão solteiro afundou no mesmo dia Uma senhora sabendo do ocorrido com o jovem viúvo Resolveu dar os pêsames Sem saber que os irmãos eram gêmeos idênticos Ela se aproximou do solteiro que havia perdido o barco e disse Sabe? Sobe agora há pouco Que perda Deve estar sendo horrível pra você, meu filho E o solteiro respondeu Pois é Eu estou arrasado Mas é preciso enfrentar esse momento difícil, sabe? Ela já estava mais pra lá do que pra cá Seu traseiro estava todo arrebentado Fedia muito Aquele cheirão de peixe podre Além do mais Ela andava juntando água na parte da fenda Que tinha assim na frente Além daquele buracão que tinha atrás Toda vez que eu usava O buraco ficava maior Eu acho que foi por isso Que quando eu aluguei pra quatro rapazes Se divertiram Ela não aguentou De viagem no interior O paulista vê um grande lago E tem uma brilhante ideia de fazer uma pescaria Quando ela avista um caipira Que estava passando ali pelas redondezas Ele pergunta Ô tio, esse lago aqui é propriedade de alguém? É não senhor É público Então não é crime eu tirar nenhum peixe deles, né? Não, crime não é não Agora vai ser um grande milagre se o senhor tirar Por que os homens são como anúncios de comerciais? Porque você não pode acreditar em uma palavra do que eles dizem Depois de um ano de trabalho duro Vladimir saiu de férias E resolveu viajar em um cruzeiro marítimo Depois de duas semanas de viagem O navio naufragou Somente restando ele E seis mulheres conseguiram se salvar Nadando até uma ilha deserta Passada uma semana Todas as mulheres daquele lugar Queriam fazer amor com ele Diante daquele terrível problema Vladimir resolveu fazer uma proposta Olha, cada dia da semana Eu faço amor com um de vocês Sem opção As mulheres aceitaram a proposta Na segunda-feira Vladimir fazia amor com Renata Na terça com Júlia Na quarta com Fabiana Na quinta com Cláudia Na sexta com Michelle No sábado com Patrícia E no domingo Ele descansava Que ninguém é de ferro, né? Após alguns meses Nessa massacrante rotina Ele estava pescando E avistou um outro sujeito Dentro de um pequeno barco Vindo em direção à ilha Então ele pensou Beleza Agora eu vou dividir as mulheres Com aquele cara que vem ali Vai sobrar mais tempo Pra mim descansar Depois de alguns instantes O sujeito chegou até a praia E Vladimir se apressou Em ajudá-la a descer do barco Quando o novo visitante Encostou na água Deu um tremendo grito Ai, que horror Que água mais gelada Cruzes Vladimir decepcionado Resmungou Isso é uma merda Lá se vai meu domingo Dois amigos Um caçador E outro pescador Foram passar as férias No sítio Chegando lá O caçador Adentrou de mata dentro E o pescador Se sentou à beira do rio Com sua varinha E fixou ela Numa forquilha Na maior paciência Tirou um cochilo Tempos depois Nosso primeiro amigo Caçador Pegou um enorme tatu Todo contente Voltou pra mostrar Pro seu amigo Chegando na beira do rio Quando ele vê o cabra Dormindo Com a varinha Na mesma posição E ele teve uma ideia Vou enroscar Esse tatu No anzol Pra tragar uma peça Nesse pescador Mentiroso E assim fez O pescador Então acorda Assustado Retirando o tatu Do rio O caçador Todo contente Lhe pergunta Nossa Compathe Você pescou Esse tatu Foi? Pois é rapaz Você acredita Que isso já é O segundo Hoje Um homem estava sendo julgado Por um assassinato Apesar das fortes evidências Que o caboclo Tinha culpa no cartório Uma coisa ainda não tinha sido esclarecida Não foi encontrado o cadáver Sabendo que o corpo Não tinha sido encontrado O advogado de defesa Tenta um último truque Para livrar a cara Do seu cliente Ele vai até o júri E começa Senhoras e senhores do júri Eu tenho uma surpresa Para vocês Dentro de um minuto A pessoa Presumidamente Essa assinada Vai entrar nesse tribunal Disse isso E se virou para a porta Os jurados surpresos Também olharam Ansiosos para a porta O minuto passou E nada aconteceu Então o advogado Deu o seu lance final Sim Eu falei que a vítima Entraria por essa porta E todos vocês Olharam na expectativa Isso deixa mais do que claro Que vocês tem dúvida De que nesse caso Alguém realmente foi morto E insisto Para que vocês Considerem que meu cliente É inocente O júri retirou-se Para a resolução final Mas uns minutos depois Voltou e declarou Que o acusado Era mesmo culpado O advogado indignado Após o seu golpe de mestre Perguntou Mas como Vocês estavam na dúvida Eu vi E todos vocês Olharam fixamente Para a porta Aí o primeiro júri Respondeu Sim Nós realmente olhamos Mas seu cliente não O turista Estava passeando Na beira de um rio Quando apareceu Um vendedor De vara de pescar Esse é um excelente lugar Para pegar peixes É mesmo Um apoio Então me passa Uma vara Para cá Algumas horas Depois o vendedor De vara Passa novamente Pelo local E encontra o seu cliente Escuta aqui amigo Até agora Eu não consegui pegar Nenhum peixe Você não disse Que esse era um ótimo Lugar para os peixes Mas é claro que é É um lugar tão bom Para os peixes Conspeito enorme Que seja dona De uma distribuidora De cerveja E que tenha Uma casa de praia Amém Aquele grupo de empresários Todo ano se reunia Para pescar no Pantanal E para as férias Ficarem completas Cada um levava Uma dessas mocinhas Pouco apegada Aos preceitos morais E muito apegadas Ao dinheiro E essa rotina Se repetiu Durante vários anos Consecutivos Até que um belo dia Uma das esposas Dos empresários Resolveu acompanhá-los E não tinha cristão No mundo Que tirasse isso Da cabeça delas Como de costume Assim que chegaram Na pousada O gerente Vem recepcioná-los E disse Caramba Dessa vez Vocês arrumaram Um aspirigete Feia pra cacete Em meio A um projeto Interreligioso Criado para Sacerdotes De cultos diferentes Que conheçam E estreitem Amizade Um padre católico Um rabino E uma sacerdotisa Icaniana Foram pescar Em um lago Já estava no barco Algumas horas Quando a bruxa Disse Desculpe Antes de avalto Preciso ir no banheiro Se aproximou Da borda do bote Fez um gesto Com armão Pronunciou Umas palavras E saiu Calmamente Andando Sobre a superfície Da água Foi a cabana Que tinha o banheiro E voltou Da mesma forma O padre Ficou espantadíssimo O rabino Nem esboçou Surpresa E logo em seguida O rabino disse É... Deixei meu almoço Lá na cabana Eu vou buscar Foi até a borda do bote Murmurou alguma coisa E saiu tranquilamente Andando sobre as águas Do lago também O padre Ficou espantadíssimo E pensou Se esses dois infiéis Conseguem fazer isso Eu também conseguirei Foi a borda do bote Rezou um pai nosso E deu um passo Imediatamente Caindo no lago Enquanto salvavam o padre O rabino Cuxichou com a bruxa É... Talvez fosse melhor A gente ter contado pra ele Sobre as pedras Que tinha no lago E a bruxa respondeu Que pedras No encontro entre Presidente do Brasil E Presidente do Portugal O Presidente do Portugal Cansado de tanta zoação Propôs para que o Presidente do Brasil Construísse uma ponte Na área mais seca do Nordeste Para servir de zoação Para os portugueses Então o Presidente do Brasil Preocupado com as relações diplomáticas Resolveu construir A tal ponto No sertão nordestinho Quando os portugueses Ficaram sabendo Foi aquela tiração de onda Posteriormente No outro encontro Os presidentes do Portugal E do Brasil Chegaram para o brasileiro E disseram Que já estava na hora De eles destruir aquela ponte Porque eles já tinham Se divertido suficientemente E o Presidente do Brasil Respondeu Infelizmente eu não vou poder Destruir a ponte No sertão nordestino Porque tem muitos portugueses Que ficam lá em cima Pescando